Fala pessoal, boa tarde para todos. Meu nome é Thiago Pereiras, hoje vou falar para vocês sobre a epigenética, o poder das experiências na expressão dos genes. Eu estou aqui em Paracatu, me preparando para um evento de inovação, o Hackathon. E eu estou hoje no mercado mineiro aqui, depois de um almoço bem mineiro e comendo aquele doce. Então roda a vinheta aí, editor. Fala pessoal, estou comendo um doce aqui de figo e... Me fez pensar nesse próximo título que eu estou fazendo, que é falar sobre epigenética. No histórico da minha família, tem muita gente que tem diabetes. Então, é uma grande possibilidade dos meus genes estarem associados com essa questão da diabetes. Mas hoje o motivo não é falar sobre essa questão da minha expressão gênica, que é a questão do diabetes, e sim falar da epigenética. Para quem não conhece, a epigenética é uma área de estudo pessoal que tem ganhado muita atenção dos pesquisadores, tá? Por entender que os estímulos ambientais, eles podem sim ativar ou silenciar determinados genes, sem modificar o genoma. Então isso permite, gente, compreender como algumas experiências que você vive na sua vida, pode ter um impacto profundo na sua fisiologia e na sua saúde mental. E aí a gente poderia citar aqui relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, mudanças, infância, o ambiente no qual você se desenvolveu. Isso tudo determina muito a sua vida, é muito difícil você mudar essa realidade. E aí, quando a gente entra na temática da epigenética, a gente vê que, a partir de dois irmãos gêmeos univetelinos, criados em ambientes distintos, é possível entender como as experiências afetam o epigenome, que tornam o funcionário do organismo particular. Então, existem muitas pesquisas científicas que demonstraram que, se a gente colocar dois gêmeos em locais totalmente diferentes, eles provavelmente vão ter um desenvolvimento, um crescimento totalmente diferente. Tanto na questão das crenças, tanto na questão do corpo, tanto na questão do organismo, cada pessoa vai ter um organismo muito particular. E isso é uma temática que me impressiona, a possibilidade da gente estudar cada vez mais como que tudo influencia o nosso corpo, porque, de fato, o corpo trabalha o epigenoma para ativar o DNA. Então, tudo que você come, consome, faz, isso aqui determina muito o que você vai ser, a linha de tempo do seu corpo. E essa adaptação do ambiente, ela fez com que nós, seres humanos, chegássemos onde chegamos. Porque essas escolhas, essa adaptação do seu genoma, afeta a sua fisiologia cerebral, sua saúde mental. E aí é o que eu falo, a importância de você ter os melhores estímulos epigenéticos possíveis. E, claro que é um trabalho que não para, gente, é um trabalho que, cada vez mais que se você investe no seu autoconhecimento, mais você descobre situações epigenéticas que você vive ou já viveu, ou mesmo exposição no qual você teve, cidades no qual você viveu, situações no qual você viveu, na vida profissional, na vida pessoal, e aquilo ali gera marcas emocionais, marcas físicas, e que a partir do momento que você passa a ter consciência dessas marcas, você consegue se transformar pouco a pouco, e não é algo fácil. Inclusive, tem uma pesquisa, gente, de Harvard, que fala que o cérebro infantil, ele é especialmente sensível a alterações epigenéticas. O que isso significa? Significa que o metabolismo de uma criança submetida a situações de violência pode deixar a marca definitiva para a vida inteira dessa criança. Então, essas descobertas só reforçam a importância da saúde infantil, principalmente até os 7 anos, que é uma idade muito sensível. Provavelmente você aí do outro lado não deve lembrar de muita coisa até os 7 anos. A gente vive praticamente em hipnose, porque nesse período o seu cérebro está absorvendo ao máximo o comportamento do seu pai e sua mãe. E esse desenvolvimento, ele não é apenas na infância. Você vai se desenvolvendo e a estrutura física sua, mental, vai se transformando. Tem linhas, inclusive, que defendem que o próprio corpo humano tem uma relação direta com impactos que você viveu quando criança. Por exemplo, tem gente que defende uma linha de Reich, por exemplo, que eu sou um esquizóide, porque minha cabeça é grande e meu corpo é magro, tem que malhar bastante. Então, sim, são linhas de estudo e eu acredito que o ser humano tem muito a explorar essa questão da epigenética, que hoje se demonstra muito mais forte algumas vezes que a genética. Só que aquela questão, não culpe a sua genética, culpe o seu ambiente, culpe as suas escolhas. E transformar não é fácil. Mudar o que você já faz há anos, aquele padrão cognitivo, é algo bem difícil. Os cientistas com a ajuda... ... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Provavelmente você não é criança, então não tem como voltar atrás do seu passado, do que você viveu. Isso só mesmo com terapia, com o uso de tecnologias como eletroestimulação, neurofeedback, terapia cognitiva comportamental. Mas você pode fazer algo daqui pra frente. E aí fazer algo daqui pra frente é rever seus hábitos de alimentação, seu sedentarismo, seus problemas severos, saber quais genes podem ser expressos no seu corpo. Você pode ter tendência a câncer de ovário e de mama, como a Angelina Jolie, ou mesmo uma tendência a ter Alzheimer, como o Thor dos Vingadores, né? O Kristen Hellsward, ou mesmo o próprio Bruce Willis com a questão da demência. Então, você pode fazer isso de forma mecânica, né? Olhar pros seus avós e ver o que é que cada um se adoentou e pegar isso pra você. Aí eu olho pros meus avós, minha avó já operou o coração, meu pai já infartou, eu vejo meu avô com uma leve demência. Então, assim, você pode ter uma noção dos genes que podem estar em você e que podem ser expressados. Então, é importante você trabalhar essas questões. E a partir dessa descoberta, você compreender melhor o meio ambiente que você tá vivendo, essas experiências que você vai estar tendo. E, principalmente, entender que existe um impacto profundo na sua saúde e no seu bem-estar. Porque é impossível não ter essa influência sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre todo o processo seu como uma linha de vida. Então, a minha dica que eu dou é... Olhe pra você, tenha esses momentos de reflexão, tenha esses momentos de olhar pro passado, olhar pros seus pais, pros seus avós. Olhar pra essa experiência que é olhar pra vida de cada um, sabe? E, principalmente, uma coisa que eu aprendi, respeitar a sua ancestralidade, sabe? Entender que você tem genes a ser expressos e você precisa realmente trabalhar. E aí, eu vou trazer uma frase final, que é sobre a parentalidade consciente. Nossas experiências pré e parentais formam um modelo biológico que dá cor aos sentimentos e atitudes subsequentes sobre nós mesmos, nossos relacionamentos, a nossa conexão com a Terra e o Espírito. A consciência desse importante mecanismo de programação pode ser usada para evitar mais danos. Bem como curar os lugares em nossos corações e mentes, onde nós mesmos adquirimos programas limitadores. Então, é se hackear, é olhar pra dentro e ver quais são os programas nossos que são limitadores. Trabalhar com profissionais, psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Olhar os nossos corações, olhar as nossas feridas, olhar os nossos problemas mentais e realmente buscar a melhoria constante. Esse modelo All Easy Beta, que é o nome que eu dou ao meu podcast. E também, de certa forma, os meus conteúdos no YouTube. Então, se você gostou, se você quiser comentar, dar sugestões de próximos vídeos, coloca aqui embaixo se você já sofre com a epigenética dos seus pais, dos seus avós, se você já vem fazendo algo pra isso. E muito obrigado pelo tempo de vocês e aquele abraço. Valeu, galera. Vou ficando por aqui.